E aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e temos mais um vídeo da Steam Summer Sale de 2022. Agora eu vou falar pra vocês aqui, jogos bons e baratos por menos de R$1,99. Isso mesmo, você não entendeu errado, tem sim jogo barato por menos aí de R$2. Então, sem mais enrolação, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e vamos aí conferir os jogos baratos de hoje. Começando o vídeo, galerinha, com um jogo que eu particularmente gosto bastante, é o Black Wake. Um excelente jogo de tiro em primeira pessoa, multijogador, ambientado em batalhas navais. O jogo tá saindo por R$1,08 com 90% de desconto, registrando o seu menor preço histórico na Steam. E se você procura um jogo bom e barato e leve, pode comprar sem medo que esse jogo aqui deve rodar na maioria dos PCs hoje em dia. Seguindo aqui para mais um joguinho bom e barato, agora de corrida arcade, é o Barro. O jogo tá saindo aí por R$1,08 com 90% de desconto. E olha que interessante, galerinha, esse jogo aqui é super leve e deve rodar de boas aí em qualquer batata gamer. E agora se você procura um jogo bom e barato também, agora de pescaria, temos aí o Fishing Adventure. Saindo aí por apenas R$1,08 também, com 90% de desconto, batendo aí o seu recorde de menor preço histórico. Agora se você é como eu que gosta de jogos aí de defesa de torres, temos o Rock'n'Roll Defense. Saindo aí por R$1,08 pela metade do preço, isso aí na sua versão base. E sem dúvidas é um joguinho que vai te deixar bem feliz, principalmente se você gosta de Rock'n'Roll misturado com defesa de torres. E agora se você gosta daqueles jogos com tiroteio de câmera lateral totalmente feito no 2D, temos o Void Cersei. Ele tá saindo também por um ótimo preço, R$1,08 com 90% de desconto, registrando também o seu menor preço histórico. E ele é ultra mega leve e deve rodar aí de boas em qualquer batata gamer. E um dos meus jogos favoritos aqui dessa lista é o Ninja Stealth 3. Um excelente jogo de estratégia indie, muito difícil, diga-se de passagem. Ele é totalmente feito em 2D, com aquela câmera por cima. Ele tá saindo aí por R$1,08, com 90% de desconto e registra também o seu menor preço histórico. E dando sequência na franquia também temos o Ninja Stealth 4, lançado lá em 2021. Também saindo por um ótimo preço, R$1,08, registrando aí o seu menor preço histórico. Sem falar, galerinha, que esse jogo ele é ultra mega leve e deve rodar de boas aí em qualquer batata gamer. Galerinha, o jogo agora que me surpreendeu positivamente é o The Village. Sem dúvidas, um excelente jogo aí indie de ação e estratégia. Isso aí misturado em um ambiente de terror, saindo por apenas R$1,08, com 90% de desconto, registrando aí o seu menor preço histórico. Galerinha, temos aí um jogo que parece bastante aí, o Bomberman, é o consagrado Bomb Royale. Sem dúvidas também um ótimo jogo de estratégia indie, saindo aí por apenas R$1,08, com 90% de desconto. Ele tá aí em seu acesso antecipado, então provavelmente você poderá aí encontrar alguns bugs. Mas pelo pouco que eu joguei do jogo, eu gostei bastante e super indico. Mais um jogaço de terror indie, temos o Overhead. Está indo aí por apenas R$1,08, com 90% de desconto. E é mais um daqueles jogos que é bom e barato e além de tudo leve e deve rodar de boas aí em qualquer PC. E fica aqui a dica pra vocês, mais um joguinho bom e barato nessa lista. Knife Quest, um dos meus games também favoritos dessa lista. Sem dúvidas, um excelente jogo de plataforma em 2D, com aqueles gráficos aí pixelados, saindo por R$1,08, com 90% de desconto. Vamos falar a verdade, tá quase de graça. E lembra bastante aí o nosso consagrado Mario, porém com muita mais pancadaria. Blackout Z, esse jogo que é sensacional, totalmente feito aí no 2D, com aquela visão por cima. E a sua missão basicamente aí é atirar em todos os zumbis que aparecem no cenário. Ele tá saindo aí por apenas R$1,08, pela metade do preço e sem dúvidas é um jogo bom e barato, que eu super indico nessa promoção. E agora, se você tá afim aí de dar umas manobras com o seu carro, temos o Drift86, um excelente jogo de corrida aí, totalmente feito em arcade também, saindo por R$1,12, com 75% de desconto e registra também o seu menor preço histórico. Galerinha, aí também temos aí o Gunmetal, um excelente jogo de tiro em terceira pessoa, ambientado aí em um mundo futurista. Esse jogo aqui, ele é bem antigo, lá de 2003, mas mesmo assim ainda vale a pena comprar. Ele tá saindo por R$1,29, com 80% de desconto e sem dúvidas vale a pena aí pela experiência. Galerinha, também temos o Halo Spartan Assault, mais um ótimo jogo da franquia, saindo por R$1,57, com 75% de desconto, registrando aí o seu menor preço histórico na Steam. Ele é repleto de avaliações aí muito positivas na Steam e sem dúvida vale a pena comprar. Galerinha, também temos o jogo Akane, com gráficos aí pixelados, estilo aí futurista, também saindo por apenas R$1,74, com 75% de desconto e é mais um dos bons jogos que eu super indico. Galerinha, também temos aí ótimos jogos da franquia de Tomb Raider, começando aqui com o primeiríssimo jogo da franquia, saindo aí por apenas R$1,81, com 86% de desconto. Dando sequência, temos aí o Tomb Raider 2, também um excelente jogo, saindo por R$1,81, com 86% de desconto. Tomb Raider 3 também entra na promoção, registrando o seu menor preço histórico, saindo por R$1,81 também. Tomb Raider 4, The Last Revelations, também um excelente jogo, esse aqui já está bem melhor os gráficos, saindo aí por apenas R$1,81, com 86% de desconto, registrando aí o seu menor preço histórico também. E agora também temos o Tomb Raider 5 Chronicles, saindo aí por R$1,81 também, com 86% de desconto, registrando o seu menor preço histórico. E mais um jogo da franquia de Tomb Raider, agora o sexto jogo da franquia, saindo por R$1,81, com 86% de desconto. E também o Tomb Raider Legends, esse aqui já está com gráficos um pouquinho melhor, ele é um pouquinho mais novo, também está saindo aí por R$1,81, registrando também o seu menor preço histórico. Tomb Raider na versão de aniversário, também saindo por um ótimo preço, R$1,86, com 89% de desconto. E para fechar aqui a lista dos jogos do Tomb Raider, temos aí o Underworld, saindo por R$1,86 também, com 89% de desconto. Galerinha, também mais um bom jogo de estratégia, com vários puzzles, temos aí o Crazy Machine 3, saindo por R$1,99, está quase de graça aí pelo que o jogo oferece, com 90% de desconto, registrando o seu menor preço histórico. E para fechar aqui a lista com chave de ouro, eu selecionei esse jogo que ele é bem antigo, mas eu gosto bastante, é o Uber Soldier 2, saindo aí por apenas R$1,99, com 90% de desconto, registra também o seu menor preço histórico na Steam, e sem dúvida, mesmo sendo um jogo do ano de 2008, é um excelente jogo de tiro e ação, isso tudo aí ambientado em primeira pessoa. Chegamos aí, galerinha, ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de ver aí os últimos vídeos do canal sobre a Steam Summer Sale, tem mais outros jogos bons e baratos aí para você poder economizar. Eu fiz aí uma playlist selecionando os quatro vídeos que eu fiz falando, e mais esse aqui, eu vou deixar para vocês o link na descrição, depois vocês passam lá e conferem. Mas muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, nos encontramos aí em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!